Sejam todos muito bem-vindos, nossa, esse casal fantástico, a Giselle e Jefferson, muito, muito obrigado e parabéns por essa apresentação espetacular. Gente, meu nome é Maica Hernandes, para a gente que não me conhece, essa aqui é minha linda esposa, Saí Hernandes, e esse negócio aqui chegou às nossas mãos apenas nove meses atrás e estamos mudando vidas. Mas, literalmente, a gente não consegue se acostumbrar aos resultados que as pessoas estão tendo. Aqui, esse negócio está bombando, porque esse produto, como falei, é uma coisa incrível, uma coisa de outro planeta, não é do planeta Terra, esse negócio aqui é de um outro planeta. Mas, pessoal, nós estamos agora de volta a essa indústria, como falou a Giselle, nós tivemos muito, muito sucesso dentro da nossa primeira empresa, que foi uma empresa de um suco, que muitos de vocês, de repente, conhecem. E quando esse negócio chegou aqui, nos Estados Unidos, foi uma coisa incrível. Mas as únicas pessoas que conheciam a fruta principal eram os brasileiros, porque a fruta vinha do Brasil, a fruta açaí. Mas, porque a gente não conseguia patentar uma fruta, chegou um ponto, onde todo outro marketing multinível tinha um suco similar, com açaí dentro. Aí, todos os supermercados, todos os supermercados, aí você entrava na internet, você conseguia o suco da açaí por toda parte. E aí, nós não tínhamos mais aquela coisa exclusiva. Nós fomos os primeiros no mercado com esse suco, mas, depois dessa experiência, trabalhamos em outras várias, umas outras duas empresas, e estávamos completamente fora da indústria. Por quê? Porque nós ficamos para fora, e começamos a estudiar. E o que nós vimos? É que 99% das empresas que têm produtos estão competindo, uma com a outra, com a mesma categoria de produto. Aí, é difícil a gente ter aquele sucesso, como nós tivemos a primeira empresa. Aí, ficamos fora, oito anos. Nós falamos que jamais íamos entrar a uma empresa de marketing multinível. Até que, nove meses atrás, conhecíamos X39. Meu Deus do céu! Deus tinha outros planos. Sim. Nós já vamos morrer nunca mais, mas Deus tinha um outro propósito para a nossa vida. E, graças a Deus, gente, nós começamos a trabalhar só porque vimos os resultados que tivemos dentro da nossa família, amigos que fizemos uns testes com eles, pessoas que tinham doenças. Eu falava assim, Mark, um vecinho meu, Gary, outro vecinho meu, Jeff, outro vecinho meu, que eu sei que tem problemas de saúde. E eu falei para eles, eu quero ver se esse negócio dá resultado que a gente está falando. Você tem como fazer um teste e me falar que resultado você tem? Gente, 80 pessoas, desculpa, 80% das pessoas que utilizaram o produto e que hoje utilizam o produto estão vendo resultado dentro de dois minutos, alguns dentro de duas horas, alguns dentro de dois dias. 80%, os outros 20%, demoram mais de dois dias, de repente, duas, três semanas, um mês, um mês e meio. Mas a grande maioria das pessoas estão mudando de vida dentro de um período de tempo muito corto. Assim que nós começamos com uma ideia, falando assim, como a gente tem oito anos fora do mercado, a gente vai ter que começar de zero. Eu não tinha um time para começar com eles, porque eu não estava dentro da indústria nos últimos oito anos. Assim que minha esposa e eu falamos assim, vamos fazer uma projetória, vamos fazer uma meta de chegar a ganhar 10 mil dólares por mês dentro de 12 meses. Mas, como falou, saí, Deus falou não. Host disabled participants. Você tem como me deixar, fazer meu co-host para abrir minha tela? Sim, peraí, Mike, você fala a câmera? A câmera, não a câmera, para abrir minha tela, tem que colocar como co-host. Sim, deixa eu só... Então, eu estava escutando o tempo todo, eu escutei aí sobre os despoimentos que vocês têm, e eu sei que tem muito, muito mais, porque a gente está ligado o tempo todo com a Jefferson e Gisele e várias pessoas lá, e sabemos que as pessoas estão mudando de vida, e por isso o negócio está começando a andar aqui agora. Mas você sabe que vocês são os pioneiros do Brasil, porque ainda nós não estamos dentro do Brasil, mas nós vamos abrir o Brasil. Só que vocês vão precisar ter um pouco de paciência, mas vamos para lá sem dúvida nenhuma. Quando eu decidi fazer, falar com pessoas, ainda não está desligado. Tá, tô também, Mike. Tô mexendo aqui. Tá, quando nós falamos com pessoas do Brasil, mesmo Jefferson e Gisele, eu não liguei para eles, eles ligaram para mim. Porque eu falei assim, eu só vou falar com pessoas que têm contatos fora do Brasil. Porque naquele tempo nós não sabíamos quando o Brasil ia abrir, mas agora tivemos uma conversa aí com o dono, o dono está focado em abrir o Brasil. Vai demorar, vai demorar, mas não tanto tempo. Graças a Deus já ligamos ele com as pessoas certas para fazer as coisas andarem, e agora é uma questão de tempo, mas vamos abrir. Bom, já que estamos tendo dificuldades aí com me colocar como um co-host, eu vou abrir aqui. Hoje é só, boa noite a todos. Clique em cima do nome do Mike, com o mouse do lado esquerdo, e vai habilitar o co-host. Não tem problema, não. Você vai conseguir olhar aqui o que a gente quer mostrar. Ah, tá. Onde é que eu estou aqui? Deixa eu ver. Ah, eu me consigo ver aqui. Gente, eu só vou mostrar meu resultado para que você veja o potencial do negócio, tá? Eu não estou mostrando para nenhuma outra razão, só para que você veja a possibilidade que as pessoas têm em fazer esse negócio aqui. Eu estava, foram oito anos fora de marketing multinível. Eu não trouxe um time comigo, eu não trouxe ninguém que trouxe um time com ele. Foi só falando um a um. 90% dos líderes que eu falei com eles, aqui em Estados Unidos, estavam do mesmo jeito que eu. Eu não quero fazer nada, Mike. Eu estou fora, já estou cansado, não quero nunca mais já fazer. Falei, beleza, que bom. E eu também, eu também sentia igual. Mas eu falava assim, se de repente temos um produto que muda a vida, incrívelmente. Estou falando todo tipo de problema, as pessoas estão vendo um tipo de resultado. Número um, temos uma coisa especial? Falei, sim. Número dois, se é extremamente exclusivo, onde ninguém pode duplicar, seria ainda mais interessante? Bom, muito interessante. Bom, se eu provo para você que nós temos, vamos para cima? Falei, Mike, seu produto fala, se o produto faz com o que você fala, beleza, vamos para cima. Eu falei, tudo bem. Aí eu falava assim, você tem que pegar umas quatro ou cinco pessoas perto de você, porque eu, eu não tinha pressão alta, eu não tenho diabetes, eu não tenho dimensia, Alzheimer's, dimensia, eu tenho Alzheimer's, eu tenho autismo, eu não tenho todas essas coisas, eu não tenho neuropatia. Assim que eu procurei pessoas perto de mim, que tinham esses problemas, para ver se em verdade dava certo. se você vai dar um teste, não é com você só, é só um erro. Você tem que procurar quatro ou cinco pessoas perto de você, e fazer o teste com todos eles. E um a um, todos os líderes fizeram, o que aconteceu? Meu negócio bombou. Vamos lá. Mike, agora já pode compartilhar a tela, tá? Já, pode compartilhar. Já. Ah, beleza. Aqui estamos. Vamos lá. Bom, LifeWave. Aqui vamos. Bom. Vamos lá. Abre aí. Bom, gente. Olha aqui. A empresa paga semanalmente. Até o dia de hoje, eu só cadastrei 77 pessoas. dentro de um período de nove meses, 77 pessoas, menos de, mais ou menos, 7 pessoas por mês, tá? Olha só. 7, 8 pessoas por mês. Mês 3, dia 13 a 19, dia 20 a 26, 27 a 4, 2, a 3, a 9. Semanalmente. Essa semana aqui, que passou aqui agora, tá? 21,003, 19,005, 20,009, 19,002, E olha aqui. Vou mostrar desde o meu primeiro cheque, tá? Vamos lá. Earnings. Desde o meu primeiro cheque. Minha primeira semana foi junho. Junho até julho. Minha primeira semana aqui, 2.899. Aí já recuperei meu investimento. Eu cadastrei como diamante, a primeira semana cadastrei mais de 3 pessoas como diamante, volume, já recuperei meu investimento. A segunda semana, olha aqui, mês 6, mês 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, mês 10, mês 11, mês 12. Beleza, vamos lá. Olha aqui, a semanal, tá? Olha aí como foi crescendo, crescendo semanalmente. tá? Eu só mostro porque eu acho que olhar é acreditar. Olhar é crer. Bom, vamos lá. Mês 12, mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, e por aí vai. Semanalmente. Vamos, vamos, vai, vai crescendo. Olha aqui, que já mais de 20 mil. 21, com o Benjamin, agora, e já mostrei aqui agora as últimas quatro, as cinco semanas. É, como são? Então, gente, esse, esse, são meus resultados. Agora que? Ah, papai, não. Agora que? Deixa eu ver onde estão vocês. Aqui estamos. Espera aqui. É, está. Estou. 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 Estou procurando vocês para ver as caras. Você, aqui estamos. Estamos te vendo. Ah, beleza. Beleza. Estou com fôlego aqui. Agora. Tomou uma água aqui. A pessoa que me cadastrou, um casal que me introduzou, me introduzou, me introduzou, a morte de putinível em 2006, foi a mesma pessoa que me cadastrou aqui agora. É um casal chamado Steve e Gina Mary. Ela se cadastrou um dia antes que nós. Tá? Um dia antes que nós. Ela hoje está ganhando mais de 53 a 55 mil dólares semanal. Mas, Mike, você falaram que o plano paga até 25 mil dólares semanal no binário. Só no binário. Mas, tem outros bônus que não tem limite. Por isso que temos como ganhar 100 mil, 200 mil semanal. Dólares. Tá? Então, gente, eu estava aqui agora com Steve e Gina. Nós tivemos um evento esse fim de semana onde nós tivemos o dono da empresa tivemos um jantar com ele para todas as pessoas que chegaram a nível de senior diretor para cima. E tivemos um jantar privado com ele na casa de Steve e Gina. Meu Deus do céu! Eu não tenho palavras para falar. Ele compartilhou uma coisa com nós que já vem pronto. Ele fala assim, eu nunca vou lançar um produto que já existe no mercado. Eu nunca vou lançar um produto que não foi criado por mim. Eu nunca vou lançar um produto que não seja extremamente exclusivo patentado. Aí, ele agora criou um outro produto que vai junto com X39 para dar aquele boost, aquele gás às células tronco. E ele falou assim, nosso produto novo agora, eles fizeram um teste com 20 pessoas. Das 20 pessoas, quantos tiveram resultados? As 20. Que tempo demorou a pessoa que mais tempo precisou para ver resultados? Muito tempo. 43 segundos. Tá? A grande maioria das pessoas, dentro de 3 segundos, a 30 segundos. A grande maioria, dentro de um meio... Imagina, eles falaram assim, nós colocamos as pessoas dentro de nossos laboratórios, ligamos a elas com muitas coisas, equipamentos para fazer experimentos, eles falaram assim, quando nós pagamos esse produto para essas pessoas, não é nada de consumir, tá? É tecnologia. Eles falaram assim, a pessoa alumbrou como um árvore de Navidade. Luz, 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 assim, uma coisa de outro mundo. Eles colocaram 20 pessoas, eram 20 pessoas todas com doenças, pessoas que tiveram um, como se fala, um infarto, onde tinha um lado praticamente morto, e não podemos dar, sabe, aquele tipo de... diagnóstico. Diagnóstico de cura. Mas só vou falar uma coisa, se preparam, o futuro dessa empresa aqui, gente, uma coisa mandada de Deus, tá? Essas são as coisas que vêm já no futuro, assim que a coisa agora mesmo está fora de sede, mas vai ser muito, muito melhor ainda, tá?